O que é sem minha bunda Olha o tamanho dessa bunda Joga tudo E eu não presto, presto, puto Ela estuda, eu sou vagabundo Vou dormir no mundo Céu azul, te dei muito Hoje eu sou a Grey Goose No meu copo quebra tudo E eu me fui, tô no estúdio Não me procure, se quiser que eu não me luta E se acabou, eu não me estudo Eu te conheço muito bem, seu jogo sujo Tava bom, mas não sou Eu quem vai cuidar daquilo que te suja E ela jogando pro pai Oh pai Como mais do que spin-off Cê me ligava de tarde Hoje eu nem sei o que cê faz Só que também tanto faz Vamos deixar como tá Você quer saber demais Você se julga incapaz Mas nunca deixou pra lá Cê me perdeu pro xanak Cê não esqueci do teu xai Só ela faz igual ela faz Só que agora eu quero mais Vai demorar pra chegar O meu corpo junto ao teu Vai demorar pra chegar Cê não sabe o que perdeu Vai demorar pra chegar Hoje eu sei mais quem sou eu Vai demorar pra chegar Se pá que é melhor sim mesmo Vai demorar pra chegar Uh, quer ser minha bunda Olha o tamanho dessa bunda Joga tudo E eu não peço, peço, puto Ela estuda Eu sou vagabundo Vou dormir no mundo Hey, céu azul Te dei muito Hoje eu sou a Grey Goose No meu copo quebra tudo Hey, hey, eu me fui Tô no estúdio Não me procure Se quiser que eu não me lute Yeah, isso é cabal Here you go Tchau, tchau.